Carinha, tudo pra cá e eu não sei assim, né? O que seria bom? O que seria do bom? O pão dele é melhor, né? É, vai. Olha, antes de serra aqui que a gente parou, o seu consultor começava com o maneiro, né? Ele, com o palençal é válido e você entra. É, né? Pra ficar retado. Quer ver? Vai, vai. Deixa pra entrar depois da gente, né? Não é a música que ele entra depois mesmo, nem ou não? É, só entra no fim. Só entra no fim, não entra agora não. É, só entra no fim. É, só entra no fim. É, só entra no fim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.